Escrevo sobre mim Mas já nem sei quem sou São tantos versos Sobre ódio e amor Sentimentos tão distintos Que descrevem quem eu sou Em meio a tantos planos Até já me perdi Então me diz o que fazer aqui Então me diz como continuar Se tudo o que tem agora Sobre ódio e amor Me diga o que faço Para recomeçar Eu já sei pra onde ir Mas não sei se vou chegar Meu caminho é muito longo Comece logo a me dizer Em meio a tantos planos Até já me perdi Então me diz o que fazer aqui Então me diz como continuar Se tudo o que tem agora É só lágrima Amém. Então me diz o que fazer aqui Então me diz como continuar Se tudo o que tenho agora São lágrimas Amém.